O janeiro em que o Brasil me perdeu. O janeiro em que o Brasil me perdeu. Eu hoje tenho 20 anos e quero me divertir. Meus pais estão dormindo em casa e amanhã haveria um churrasco. Eu tenho a vida pela frente e quero mudar o mundo. Mas também quero namorar, dançar, rir, andar a esmo com os amigos nas lombas íngremes da minha cidade. Eu sou feito da abafagem úmida da Serra Geral, dos morros que circundam a boca do monte, do eco metálico dos trilhos de outrora, da lembrança ancestral da gare onde meus avós trabalhavam. Ainda que eu não tenha nascido aqui, eu tenho o visto púbere do futuro. Eu posso ter vindo das barrancas de Uruguaiana, das campinas de São Borja, das grotas de Santiago do Boqueirão, das videiras de Jaguari, de São Pedro do Sul, São Cepé, São Gabriel, Dom Pedrito, de cima da Serra, não importa. Santa Maria sou eu, cidade cadinho, generosa e alderã, que nos pariu a todos em seu útero colossal. Eu sinto o afago do vento norte. Eu vejo anciãs tomando mate na janela e cadeiras nas calçadas da Vila Belga, em uma tarde quente de janeiro. Eu tenho o lastro interiorano de minha cidade, mas também as narinas abertas, os ouvidos atentos, os sentidos despertos para o que enxergo na face jovem, de uma urbe sempre aberta ao novo, cosmopolita e inquieta, convidando-me para a festa da vida. Por isso celebro brindo e bailo. Tenho o frescor do campus em meus modos, a avidez universitária do saber. Recebo, faceiro e agradecido, convite do conhecimento, as portas do desconhecido a me cortejar. Como eu não quereria viver, então entro numa boate e não tenho mais voz, não tenho mais planos, não tenho saída. Rogo a todos os que andaram sobre os paralelepípedos da Rio Branco para me salvar. Quero correr e suplicar socorro a quem me possa acudir. A bênção, Carlos Esclir. A bênção, Raul Bope. A bênção, velho Cezim Brajaques. Meu Prado Vepo. A bênção, Felipe de Oliveira. Iberê Camargo, tu que estudaste no Liceu de Artes e Ofícios, ali bem perto de onde a primeira faísca espocou, a bênção. A bênção a todos os artistas e poetas da Boca do Monte. Precisamos de vocês para explicar o sentido do inexplicável. Vocês, que tiveram tempo para aluzir, expliquem-nos, por que temos de findar? Como posso adormecer se mal despertei para o mundo? Como posso abdicar se não brinquei o suficiente, não amei o bastante, deixei incompleto o edifício da minha história? Eu não choro só por mim, e tampouco meu pranto cai sozinho. Minha cidade é hoje, o Brasil me luto. Minha juventude perdida é o meu país, perplexo e tonto, impotente a velar meu corpo. Santa Maria, rogai por nós.